Laurinha, Laurinha, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Nubia Pro, onde Laurinha é a Pro e está ensinando todos nós esbeltamente a serem os melhores, o Mió, no Brox and the Fruits, não é mesmo, né, Torita? Olha, se você seguir todas as minhas aulas, com certeza você vai conseguir ser o pior no Brox and the Fruits. É, vamos derrotar o boss ali? Vamos, eu espero terminar a missão aqui. Ah, não. Rapidão, Josetes. Quanto falta aí? Pra eu pegar 140, falta 5. É o 5 daqui, ó. Se for assim, eu vou pegar a missão também. Não, Joãozinho, já tô acabando, Joãozinho, já tô acabando. Tá vendo, gente, o que essa mulher faz eu ficar fazendo? Esperando. Nossa, eu tô aqui pra te ajudar, eu não sou a Pro. Não, você é a Nub. Você tinha falado ao contrário. Ah, mas era só pelo meme, né? Bom, tô te esperando. Tá, só falta um. Bom, mas o negócio é o seguinte, family, eu e o Laura-chan estamos aqui para poder fazer algo incrível. Na verdade, hoje eu tô aqui pra te desafiar. Quero ver quais são suas habilidades, amor. Ai, não, não vem com essa, não. Não vem com essa, não, Joãozinho. Vamos lá. Ah, peraí, tem que mandar aliado, né? Aceitei, Laura Malfetti. Pronto. Ai, amor. Tu me prendeu aqui fora. Eu queria saber qual dos almirantes é esse aqui. Ih, errei. Ah, nem pra eu ganhar uma capinha. Não ganhei nada também. Senti consola. Vida triste. Bom, mas o negócio é o seguinte, Lauritia. Eu, como eu disse, hoje eu estou aqui para desafiá-la. Para fazer o quê, Joãozinho? Não, é um little desafio. Um little desafio, mas de quê, Joãozinho? Ó, o negócio é o seguinte, você sabe que existem códigos aí que eles dão o dobro de XP, correto? Hum, sim. Hoje, nós vamos ativar dois códigos. Na verdade, a gente vai ativar um por enquanto, né? Porque os códigos são únicos, a gente não pode desperdiçá-lo. E nós vamos ver quem consegue chegar no level 200 primeiro. Tá bom. Mas qual level você está? Eu vou te mandar o código ali, te mandei já. Eu estou 139, você já está na frente. Eu acho que você já está 142. É, então eu vou começar na frente? Vai. Uai, então tá bom. Eu vou ter vantagem? Vai. Já ativou o código aí? Deu certo? Ainda não. Deixa eu ativar. É B no final, né? É só copiar, uai. Sim, consegui, consegui. Então, pode usá-lo à vontade e vamos ver quem vai... Ah, mas você vai ficar aqui? Aqui tem mais boneco. Não, então tá, você fica aqui, então. Pode ficar aqui. Ah, agora já vem pra cá. Ah, e tem a mesma quantidade, tem quatro do mesmo jeito. Uai, cadê o quarto? Eu só vejo esses três aqui. Tá ali na casa amarela. Na casa amarela? Aqui, ó. Então, um, dois, três. E o outro tá aqui atrás, ó. Ah, eu nunca tinha visto esse. Não, não, mas se você quiser que eu vou lá no... Eu fico com esses aqui, eu fico. Os outros é mais fácil. Não, 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 não. Não, pode derrotar eles aqui, ó. Ah, mas tá muito bonzinho. Não, ai. É que... É que você falou que queria ir pro outro lado lá. Vou deixar você ir pra lá. Não, eu quero aqui agora. Eu já falei. Ah, então tá bom. Depois que você perder, não quero chororó, não. Chororó é a minha conta do Valorante. Não, é você chorando. Chororó. Bom, mas ó, eu, 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 eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho. Porque o negócio é meio, meio tenso. Opar 200 levels é meio tenso, hein, amor? A gente não vai upar 200 levels, a gente vai upar 50 levels. É. Bom, vou ativar aqui meu código agora. Pronto. Nossa, é meia hora esse código? Caramba, é bastante tempo. Enfim, gente, vamos rushar aqui agora. Vai eu contra a Laurinha. Vamos ver quem é que vai conseguir pegar level 200 primeiro. Bom, gente, tava falando aqui com a Laura e basicamente eu tô terminando uma missão aqui agora. Ela já tá derrotando o boss. E pelo que ela me contou, ela tá level 194 e eu tô level 190. E aí, amor, como é que vai desenrolar o desenrolamento? Olha que o boss veio. Foi você que jogou ele aí. Não, e olha a sortuda. Ela pegou a capa do bicho. Peguei, rapaziada. Tentei mandar ele de volta, não deu muito certo não, hein. Cadê ele? Aqui, ó. Nossa, olha onde ele tá. Boa. Ai, a Laura, o por quantos levels? Tô 196. Ai. Você não pegou a capa dele até agora? Não, eu sou azarado. Você esqueceu. Ah, mas eu também sou. Aham, tô vendo. Você tá qual level? 192. 192? Tô tentando buscar, tô tentando buscar. Você tá 196, né? 196. Uhum. Ai. Ai, que dor nas costas que deu de upar, rapaziada. E tem só três minutos. Vou, vou, vou ir roubar teus farm. Sai fora. Ai, amor, o seu PC vai desligar. Vou desconectar seu PC da internet. Pior que dá pra fazer isso mesmo. Mas daí desconecta o seu também. Não, vou desconectar só o seu e ganhar. Não tem como. Tem sim. Desconectar só o meu PC da internet? É só tirar o seu cabo que liga na internet, ué. Ah, mas esse tem que vir no meu quarto. Eu não vou deixar. Não, é só tirar o modem. Conectando o modem aqui, ô doidia. Ah, filha da mãe. É? Não acha comigo que você vê. Já tô um 99, hein? Ô, louco! Brincadeira. Você tá quanto? Um 94. Eu acho que tu vai ganhar essa. Vai levar essa pra casa. E o que eu ganho? Um parabéns. Poxa, eu me esforcei tanto pra ganhar um parabéns. Ah. É. Sério? É. Nossa. Ah, é que isso foi uma competição amistosa, entendeu? Sem valer nada. Poxa, nem uma frutinha singela. Ah, a gente pode ir lá girar e ver o que vem. Beleza, fechou. E se vir boa, daí você me dá. É. Uhul! Certeza que eu ia filmar cocô só porque seria pra mim. Mas tudo bem. Vamos. Volecidade. Quê? Volecidade? É, eu sou a evolecidade. Amor, um 99. Ai. Vou te matar. Vou tirar o aliado. Para, amor. Eu tô brincando, Zé. Ah, não. Até que tá bom porque você começou alguns level na frente. Comecei. Mas você tinha... Peguei 200. Ai, eu perdi. Mas você tinha mais maestria, né? Eu fui liberar o ataque agora. Um dos ataques, quer dizer... Mas não usa esse ataque pra farmar. Não? Você não usa o V? Não. Ele deixa os caras congelados por um tempo e aí você não consegue fazer nada. Hum, entendi. Eu tô arrumando. Mas a nossa ilha já não é mais nem essa. Já zeramos. É, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui, na real. Ah, é que se a gente fosse pra outra ia perder o tempo, né? Eu, por exemplo, ainda tenho dois minutos de bush. Eu tenho ainda 55 segundos. Tipo, eu... Eu comecei antes também. Você deu uma demorada. É, eu fui colocar musiquinha, ficar relax. É, gente. Ele deixou ganhar, eu acho. Não, uai. Não? Não. Ah, sim. Eu try hard day aqui pra tentar recuperar o Peju. Hum... Ah, eu só dei uma pequena vantagem, né? Pelo fato de você ser nubística. 201, peguei. É, não. Eu só tô tentando gastar aqui o resto do meu dobro de XP. Pra pelo menos... Eu já acabo. Pra pelo menos pegar. Acho que daqui a pouco vem o boss também. Mano, você com a capinha. Eu olhei e pensei que era o boss. Ah, sério? Caramba, essa capa é muito grande. Da hora, né? Ah, mas é que eu fico horrível. Não, eu sou horrível. Meu personagem é muito feio, mas, tipo, eu fico mais... Mano, até hoje você é uma perna assim ou tá não? É, então. Tô precisando rever os meus conceitos. Vamos ver. Será que eu vou pegar? Nossa, 199, Lauritinha. Ah, e esse é o pior que existe. Quando você pega 199. Podia aparecer o bossinho. Mano, eu tô convicto que a próxima vez que eu derrotar o boss... Eu vou pegar o... A capa. A capa. Confia. Tô confiando. Se tem uma coisa que eu faço, eu confiar. Mas, assim, se ficar nesse azar, não vai dar certo, não. Quanto você tá de Money Money? 546 mil. Caraca. Eu tô com 478. Ah, não é tanta diferença. Tá perto. Mais ou menos, né? E o boss? Será que spawnou? Não. É, não. É, não. Eu acho... Não, eu só vou, pelo menos, terminar o meu... Nossa, falta 25 segundos. Ah, spawnou, vida. Peraí, peraí. Falta 25 segundos. Eu tenho que conseguir essa missão antes dos 20... 15 segundos. 14. Ai, 10. 9. Uh, uh. Consegui. É, dobro de XP complete. Ó, 30 minutinhos. Deu pra pegar o quê? Quantos levels? Que level que a gente tava? 70 levels? Eu tava 135, eu acho, quando eu comecei. Já deu dano no bichones? Dei um pouco. Ai! Toma. Mas você upou o seu HP ou você só upou a fruta? Eu upei a fruta. Ah, não veio, véi. Que tristeza. É, eu tô com... Eu tô com 178 em defesa, 180 no soco e 245 na fruta. Nossa, eu fiz tudo errado. O que que você fez? Tô aqui te esperando. Você upou tudo só na fruta, né? É. Eu tô com 407 na fruta, 31 na defesa. Por isso que o boss tava te dando um hit. Vem, vem aí no barquinho aqui, ó. Ah, eu tenho que upar defesa. Não, eu falei, vou upar arregradinho e tal, bonitinho, porque eu sou uma pessoa... Como é que é? Estranha. Eu quero ver quando eu tô for derrotar o Shanks. Mas é pra já? Uai, level 400. Ah, ainda demora um pouco, tô na metade. Level 400, mas tá bom, vou fazer o que eu prometi. Vou levar você lá pra tirar uma fruta. Olha, agora vai ser a primeira vez na vida que você vai torcer pra que eu tenha sorte. Eu sempre torço. Nossa, parece que eu sou mó escrota. Que isso, eu não falei isso. Ah, deu a entender. Não, eu não falei isso. Você que tá induzindo aí. Eita, tem fruta... Tem fruta dropada? Tinha uma spike. Vou girar, hein, amor? Gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Você girou a sua? Girou. Girei. O que que veio a sua? Adivinha. Bombe. Espinho? Gira, gira, gira. Ó, essa foi a que tava ali, ó. A spike. E essa foi a que eu girei. Nossa. Tá vendo? Sabia que ia vir uma fruta cocô. Tudo bem. Ficamos de ice. Bom, gente. Infelizmente, deu ruim, né? Mas pelo menos a gente upou. Eu tô level 200. A Laura também tá mais que level 200. Enfim, família. É isso. Eu espero imensamente de coração que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.